Quando a tristeza e o desânimo querem me tomar, eu faço uma viagem lá no meu íntimo, pelas estradas do meu coração e da minha alma. Sabe onde chego? Lá na cruz. E eu me encontro com o Senhor Jesus morrendo por mim, para me dar vida através de sua morte, para me livrar das garras do pecado, para me restituir o direito da vida eterna nos céus. Nesse encontro tão glorioso, eu me encorajo. Todo o apavoramento, todo o medo sai de mim. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa obra linda de salvação que está sendo feita em cima dessa terra. Sou grato ao Senhor por ser participante dela. Amém. 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 Amém.